Salve Marvaldinhos aqui do Youtube, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui da Taverna do Jaba Bom, hoje aqui eu quero falar pra vocês sobre os horários dos vídeos que eu quero falar com vocês Que eu decidi instalar aqui os horários dos vídeos Bom galera, eu queria fazer um assunto relacionado ao Star Wars, episódio 1 da Ameaça ao Fantasma Mas infelizmente galera, não vai poder fazer porque eu infelizmente estou com pouco espaço na câmera Eu posso só gravar 4 minutos de vídeo, mas eu acho que eu vou fazer pra vocês uma gameplay Deixa eu só pegar meus jogos ali e eu já volto, tá galera? Pronto, voltei? Bom galera, esses são os jogos que eu tenho pra PS4 Bom, aqui ó The Last of Us, tá? De PS4 Foi renomeado o melhor jogo do ano Eu tô mostrando esse jogo aqui pra vocês, tá galera? Pra vocês mandarem sugestões de qual jogo vocês querem ser como série aqui no canal, tá? Então vamos para o próximo Need for Speed Rivals, esse jogo aqui é bem antigo Ele é o recente antes desse Need for Speed que lançou no ano passado Mas tá aí Dying Light, né? O jogo que eu comprei faz pouco tempo e eu tô jogando nele um pouquinho Tá? Quem quiser ele como série aí, ó Só mandar aí sugestão E finalmente o melhor de todos Que eu tenho vontade de jogar GTA V, né galera? Mas eu não jogo GTA Online, tá galera? Eu tô querendo um tempo pra comprar um cartão da PCN Plus Mas infelizmente não dá Mas se vocês quiserem algum desses jogos aqui É só vocês me mandarem sugestões de qual jogo vocês querem desses daqui, tá? Tá? Tá tudo aqui Então vamos para o que interessa Bom galera, os horários dos vídeos Bom, eu ainda não sei o que eu vou fazer Mas dia de semana eu acho que eu vou fazer vídeos a respeito do Star Wars, tá? Notícias rapidinhas E no final de semana eu vou fazer Hyper Drive Hyper Drive é aquele negócio que eu falo um monte de notícias ao mesmo tempo Esse Hyper Drive eles vão ser vídeos relacionados a vários tipos de notícias de séries, filmes e jogos ao mesmo tempo Que é tipo... Eu não tô imitando a Omelete TV, tá galera? Não tô imitando Eu só estou fazendo coisas relacionadas a notícias Mas não vou chamar Hyper Drive Vou chamar de outra coisa Mas logo vai ser chamado aqui no canal Então... Com certeza o que eu vou fazer agora pra vocês É falar também dos horários do vídeo Agora dia de semana, como eu falei Vai ter vídeo relacionado a Star Wars Final de semana vai ser as notícias juntos Eu vou colocar quatro notícias, tá bom? Então... Segunda-feira eu vou fazer vídeos de... Minecraft... Não, Minecraft não Deixa pra lá Não, eu vou ver o que é que eu faço Vocês mandam sugestões aí de que jogos vocês querem que eu faça aqui no canal Que eu mando aqui no canal É... Deixa eu ver Dia de quarta Dia de quarta Como eu falei, vou mandar vídeo de Star Wars Vai ser dia quarta-feira Tá? Eu vou deixar os horários aqui na... Aqui do lado aqui pra vocês Ó Vem aqui, ó Tá? Então vocês olhem esses horários aqui, ó Os horários dos vídeos, tá? E caso você quiser mandar alguma sugestão Pode mandar Então é isso, galera Eu só quis mandar só mesmo sobre o horário dos vídeos E também os jogos que eu falei ali pra vocês Então... É... É isso, galera Por favor, deixem o like aí no vídeo aí pra mim, por favor Pode mandar aí agora que não vai ter problema nenhum Não vai parar o vídeo É... Por favor, ative as notificações do canal Se inscreva se você não é inscrito É... Por favor, compartilhe os vídeos aqui nas redes sociais Pra vocês poderem me ajudar E o mais importante de tudo, galera Mandem sugestões que aí vocês vão poder me ajudar, tá? Tá, galera Então... É isso, galera Eu estou indo, tá? Então, muito obrigado aí pela atenção de vocês É isso, galera Fui!